Oi gente, eu sou o Eduardo, sou voluntário do Teto, tenho 19 anos, sou estudante de comunicação. O Teto é uma organização social presente na América Latina e Caribe, que trabalha para garantir o direito à moradia nas favelas mais precárias, com projetos de melhoria de moradias, construção de hortas comunitárias, quadras, bibliotecas, entre outros projetos de entorno. Hoje, 11 milhões de pessoas vivem em favelas precárias. E para mudar essa realidade, eu e um time de embaixadores aceitamos o desafio de arrecadar fundos para viabilizar a construção de 100 casas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Bahia. Para fazer parte dessas transformações, é só acessar o site do Benfeitoria e doar o quanto quiser e puder. Se atingirmos a meta, construiremos 100 novas casas. Se não, o dinheiro volta para você. É tudo ou nada. A sua contribuição é muito importante. Acesse o site do Benfeitoria e doe para tornar esse sonho realidade. Vamos juntos agir, transformar e realizar. E a frente.